Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria. Dia de sorte, concurso 335. Hoje é 28 de julho de 2020. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você. O Mês da Sorte sorteado foi... Mês da Sorte sorteado. Mês da Sorte sorteado.